O que eu faço pra te tirar da cabeça, Bel? Eu era tão feliz e não sabia, amor, Fiz tudo o que eu quis, confesso a minha dor. E era tão real que eu só fazia fantasia e não fazia mal. E agora é tanto amor, me abraça e como foi, Te adoro e você vem comigo aonde quer que eu vou. E o que passou, calor, e o que vira, dirá, E só ao seu lado, seu telhado, me faz feliz de novo. O tempo vai passar e tudo vai entrar No jeito certo de nós dois As coisas são assim e se será, será Pra ser sincero, meu remédio é te amar, te amar Não pense, por favor, que eu não sei dizer Que é amor que eu sinto longe de você Parece que eu tô sonhando. Se for um sonho, por favor, não me acorde. Eu vi o desenho que você comprou. Por que você comprou aquele retrato? Eu me apaixonei por aquela mulher ali desenhada. Não sabia se ela existia ou não, mas Foi mais forte que eu. Precisava ter aquele rosto, esse rosto lindo, perto de mim. E você não se decepcionou? Quer dizer, assim, de perto, eu sou melhor que o retrato? Precisa perguntar? Ué. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não sabia que sua boca era assim tão deliciosa. Parece uma frutinha. Ai, já tô começando a dizer besteira. Não, 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 não. Ah, agora diz, que frutinha. Que frutinha que é. Pera, uva, maçã, goiapa. Não, nenhuma dessas. Uma fruta mais rara e mais gostosa. Uma fruta mais gostosa. Caqui. Caqui. Minha fruta é predileta. A minha também. O tempo vai passar e tudo vai entrar no jeito certo de nós dois. E aí, descobriu a Bel? Não, não pude mais procurar a Bel. O velho fez a gracinha de mandar essa tonelada de relatório pra eu refazer até amanhã. Impressão minha ou esse velho tá querendo te afastar da Bel, hein? Primeiro te manda pra Sorocaba no dia do conserto da Luxus. E agora esse monte de papel aí é justo no dia que ela some? É, nessa altura eu já não sei mais de nada. Mas bem que aquele velho desgraçado podia cair naquela escadaria lá na frente da Luxus, né? Rachar a cabeça no meio. Aí nossos problemas terminariam e a gente ficar tranquilo. Só que esse tipo de coisa, meu amor, não acontece só porque a gente quer. Vou eu então atrás da Bel. Você vê se colabora, tá? Que eu não posso fazer tudo sozinho. Não, pera aí. Como assim, colabora? Colabora. Ah, você tá um beijo muito chatinho, vamos beijar gente. É, tem que dar uns beijinhos nela. Não, não tá me ensina. Pô, gente, tem que botar romance na vida da moça. Assim? Ah, é, assim, tá. Alô? Murilinho, uai! Murilinho? Ai, minha sobrancelha, amor. Tô fazendo uma sobrancelha. Tô só retocando a maquiagem, já vou pra aí, tá? Tchau, meu amor, eu já vou. Tchau. Muito cruel a vida, né? E o, Ana? É você que abriu essa porta, seu cretino? Ah, não é de jeito nenhum. Cala a boca, cala a boca. Se eu te pegar mais uma vez, ouvindo atrás da porta, não tão abrindo alguma porta da empresa, você tá na rua, entendeu bem? Ô, Marilene, você é tão grossa, mas... Que maravilha, hein? Tô vendo que os bons tempos voltaram. Ah, voltaram, mas já estão indo embora de novo, né? Que o dinheiro do chifre do elefante acabou aqui com a última compra. E o meu, se não tiver aqui amanhã, eu não trabalho mais. Por que você comprou, mãe? Eu nada, meu filho. Produtos de limpeza, só isso. Ah, é? Fora os queijos, a champanhe, as 50 latinhas de caviar que tá lá na dispensa. 50 latinhas de caviar, mãe? É a minha provisão do inverno. Como posso sobreviver a intempéries sem o meu douradinho? Ah, e sem os cremes, sem a maquiagem, sem o shampoo de leite de ovelha? Não, não, não. Aí não é justo, mãe. Pô, e os meus cremes, os meus shampoos? Aquele meu destringente sueco que você me deu acabou tem mais de um mês, a Marilene sabe. Meu protetor labial só sobrou um pouquinho. Sem contar essas minhas unhas, mãe. Olha pra isso. Olha as minhas unhas. Meu Deus, que mancha estivador. Mas não se preocupe, meu filho. A mamãe comprou um esmalte importado da Grão-Bressanha que vai dar um jeito nisso tudo. Você vai ver. Não precisava te dar esse beijo. E aí Amém.